Quem é o galã do CLGs Brasil 2023? O galã. Aí fica difícil, hein? Galã do VCT. Maior galã do VCT. Galã do VCT 2023? Só tem cara feio. Galã? Galã sou eu, né? Com certeza é o Pepa. Mentira, não sou o maior galã. Mas muito obrigado, Tocão. Acho que é o artezinho. Não é pinta, não é bonito demais. Ah, não dá pra gente fugir dele, né? O chãozado aí. Maravilhoso, né? Rosto perfeito, não tem o que fazer, né? O chãozado. Crank, porque ele parece um boneco, um cara muito bonito. Eu acho que o galã do VCT 2023 é o Gabi X, que ele parece um desenho animado, que é o Bob Esponja, e o Bob Esponja é top. Tá maluco? O Michael B. Jordan é bonito demais, eu sou feio.